Quando ouvi a Tua voz Tocou o meu coração Uma emoção tão forte Que eu nunca senti O anseio de minha alma Me ensinou a superar E me mostrou várias razões Pra que eu pudesse esperar O tempo de Deus na minha vida O tempo de Deus pros meus sentimentos O tempo de Deus para o milagre O tempo de Deus vai se cumprir O tempo de Deus pras minhas promessas O tempo de Deus pra minha cura O tempo de Deus pra me exaltar O tempo de Deus O tempo de Deus posso esperar Mas quando ouvi a Tua voz Ela tocou o meu coração Uma emoção tão forte Que eu nunca senti O anseio de minha alma Me ensinou a superar Me ensinou a superar E me mostrou várias razões Pra que eu pudesse esperar O tempo de Deus na minha vida O tempo de Deus pros meus sentimentos O tempo de Deus para o milagre O tempo de Deus vai se cumprir O tempo de Deus pra mim O tempo de Deus pras minhas promessas O tempo de Deus pra minha cura O tempo de Deus pra me exaltar O tempo de Deus O tempo de Deus Posso esperar É no tempo de Deus No tempo de Deus O tempo de Deus Para o milagre No tempo de Deus Tudo vai se cumprir